Bom, a gente vai... 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 Muito bom... Bom, a gente vai... 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 Que é mais fácil... Bom, a gente vai... Bom, a gente vai... Bom, a gente vai... Bom, a gente vai... Bom, a gente... Bom, a gente vai... Bom, a gente vai... Bom, a gente... Bom, a gente vai... 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 Bom, a gente... Bom, a gente vai... Bom, a gente vai... Bom, a gente vai... Bom, a gente vai... que fazem exercício, que se alimentam bem, que têm um peso ideal, tendo o diagnóstico de câncer, né, Silvia? Então, muita gente diz assim, mas como assim? Eu não tenho história familiar, eu me cuido, eu faço exercício, eu me mantenho no peso ideal. Como é que eu estou tendo um problema? As pessoas relacionam muito fatores de risco à possibilidade de ter câncer de mama. E a mensagem aqui é de que basta ser mulher, ter mais de 40 anos ou mais de 50 anos, que isso já é um fator de risco, né, Silvio? Então, ninguém está livre do risco. Eu acho que a principal mensagem é que em mama, como também em próstata, o diagnóstico precoce é muito importante, né, Silvio? Então, não subestimar a importância de fazer um diagnóstico precoce. Se você perceber qualquer coisa na mama, isso deve ser investigado. E deve ser excluída a possibilidade de um problema na mama. O método mais usado... Você quer falar um pouco sobre os métodos de diagnóstico, Silvio? Eu acho que o mais importante, assim, é ressaltar que realmente o Brasil ideal, até mesmo pela nossa curva de incidência, é que realmente os exames de prevenção, o rastreamento mamográfico, que é o padrão ouro, seja iniciado aos 40 anos, anualmente, para todas as mulheres. A gente sabe que o autoexame não diminui a mortalidade, ele não facilita, mas principalmente em populações que têm menor acesso a exames de imagem. Então, o autoexame é importante. É importante lembrar que ele tem que ser feito após o período menstrual, e mensalmente, para a pessoa, pelo menos, conhecer como é a mama e saber diferenciar se um dia ela está diferente do habitual. e lembrar também, dentro daquilo que o Françon falou, eu acho que as pacientes ou as pessoas, as mulheres que têm um histórico familiar importante ou, eventualmente, tiveram já algum diagnóstico de doenças iniciais não malignas, mas, vamos dizer assim, pré-malignas na mama, essas pacientes, sim, têm que começar o rastreamento mais precocemente. O ideal é que elas comecem com o exame clínico a partir dos 25 anos. Eventualmente, isso inclui a irresonância magnética dos 25 aos 30 anos uma vez por ano. A partir dos 30 anos, o controle passa a ser com mamografia e ressonância. Essas pacientes têm que ser vistas semestralmente pelos médicos, ou seja, essas pacientes que realmente têm um histórico familiar importante ou um histórico pessoal que seja muito importante em relação à mama, eu acho que elas têm que começar mais precocemente esse rastreamento e semestralmente, diferente para aquelas pessoas que não têm ninguém na família, não têm nenhum histórico pessoal, que podem, sim, então, começar uma vez por ano só com a mamografia. Agora, eu acho que talvez a gente possa abrir para perguntas, eu não sei se tem, se querem, tem alguma questão específica que alguém queira saber, ou da mama, ou da próstata, enfim. Eu vou só colocar a idade, vocês falaram das idades de começar a rastreamento e eu não comentei, né? Se você tem um antecedente familiar em próstata, pode até dobrar a sua chance de ter um câncer, você começa entre 40 e 45 anos, se você não tem nenhum antecedente, entre 45 e 50. Para só ouvido falado, se tiver alguma alteração, procure um médico, próstata não, você não vai notar nenhuma alteração, você tem que fazer o exame, o toque retal, o PSA, e discutir com o seu médico anualmente, sempre, senão você não vai perder a chance de um diagnóstico precoce em uma fase ainda curativa da doença, né? Tem alguma pergunta? Então, outra coisa que eu acho importante, né, Silvio, enquanto surgem perguntas sobre o assunto, é a questão da... Se vê muito, muita discussão sobre mamografia, né? Se faz mamografia, não faz, a gente vê muito debate em torno do tema mamografia. Você quer falar um pouquinho dos prós e contras do uso da mamografia rotineiro e da principal vantagem de se fazer mamografia na rotina? Eu vou acrescentar uma pergunta para vocês, do logista, mas o Bromberg comentou muito de ressonância magnética. A ressonância magnética para nós é rotina, se existe alguma coisa suspeita. É rotina para a mama a ressonância magnética ou se existe alguma coisa suspeita na mamografia ou no exame físico que vai para uma ressonância? A ressonância, na verdade, a gente indica ela não como... A gente indica em pacientes que a gente considera como alto risco, que são as pacientes que têm um histórico pessoal ou familiar importante para câncer de mama, ovário, para outras doenças que a gente chama de sindrômicas, que a gente acaba triando na consulta, conforme conversa com o paciente. E a ressonância também serve muitas vezes para alguns tipos específicos de diagnóstico de câncer mamário, porque a gente sabe que tem algumas lesões que se camuflam melhor dentro da mama e é mais difícil de visibilizar na mamografia no ultrassom, então a ressonância vai bem nesse sentido. E ela também entra também ou para pacientes jovens que têm mamas muito densas, que a mamografia perde um pouco, o exame clínico perde um pouco da sensibilidade, da acurácia, e ela também entra como exame complementar. Muitas vezes a gente precisa realmente, além da mamografia e o ultrassom, ter um mapeamento melhor daquela mama ou das mamas, porque a ressonância vê bilateralmente, para saber se tem lesões que a mamografia e o ultrassom não viram. Por quê? Porque individualmente cada exame de mama ele é limitado. A acurácia da ultrassomografia ela não chega a 100%, na verdade chega perto dos 90%, da mamografia a mesma coisa, e a ressonância tem uma acurácia melhor, mas quando você soma os três você chega a uma margem de acerto próxima de 100%, então ela entra nessas ocasiões. Para a próstata não se faz ressonância de próstata de rotina? Como vocês pedem o Admir? A ressonância de próstata é uma indicação formal, a 3 Tesla que tem uma resolução melhor, se você tem um PSA suspeito ou elevado ou um exame físico alterado. Daí é obrigação fazer uma ressonância, obrigação onde é possível, e aí nós temos a qualificação empirrada de 1 a 5, a partir de 3, 4 e 5, 4 e 5 a chance de encontrar um câncer é muito grande, no 3, nos dados do Einstein está em torno de 33% de chance, então mesmo o PIRADS 3 a gente tem feito as biópsias, e a ressonância a gente consegue fazer a fusão da imagem com o ultrassom na hora da biópsia, então sobrepõe as duas imagens e se consegue mostrar exatamente a área que tinha um PIRADS 4 ou uma área mais suspeita. Para mama não dá para sobrepor, a posição da ressonância a mulher está em situação prona, deitada de barriga, o ultrassom está deitada de casa, muda a anatomia. Tem uma pequena alteração também, mas isso é filigrana, o ultrassom transetal exerce uma pressão e ele leva um pouco a próstata, então às vezes fica um pouco difícil de fazer a fusão, mas a imagem a gente olha da mesma forma. E tem uma pergunta, alguém recebeu alguma coisa? Surgiu uma pergunta sobre se câncer de mama pula gerações. É uma pergunta bastante interessante, é uma pergunta relacionada com a história familiar. O que pode acontecer, mesmo quando a pessoa tem uma mutação de alta, que a gente chama de penetrância, com alto risco de ter câncer de mama, ela tem uma chance de não ter câncer de mama, né Silvio? Então eventualmente você pode ter uma família, pessoas que têm uma mutação, que têm uma predisposição importante, mas que não vão desenvolver a doença. E isso pode acontecer em uma pessoa e pode não acontecer. Então a pergunta é bastante procedente em qualquer cenário, no cenário de pacientes que têm mutação e também no cenário de pacientes que não têm mutação. Às vezes a avó teve câncer de mama, a mãe não tem, mas a filha tem, né Silvio? Isso pode acontecer também. Tem coisas que são bastante imprevisíveis em medicina, né? Medicina não é matemática, né? As pessoas muitas vezes elas querem respostas muito muito matemáticas de eventos que não são matemáticos. E na medicina sempre tem o fator pessoal, o fator ambiental, né? É preciso que além da predisposição haja fatores ambientais do próprio organismo da pessoa ou do ambiente em que ela vive e isso faz com que o risco aumente. Tem uma outra pergunta, Silvio, sobre sangramento na mama, né? Sobre a questão do... que a gente chama tecnicamente de descarga papilar ou derrame papilar, né? Você quer comentar? Sim, acho que o fluxo, né? Também, o fluxo papilar. Isso, isso. Na verdade, a saída de secreção da mama, ela é importante ou tem que ser valorizada quando ela é espontânea, quando ela é geralmente ela é unilateral, ou seja, em uma mama só e na outra não tem nada, e quando ela tem sangue, ela é sanguinolenta verdadeiramente ou ela é incolor, ou seja, como água. Então, nessas duas situações, se sai espontâneo, se a mulher percebe que está sujando a roupa ou lençol ou pijama, enfim, ela tem que procurar uma assistência médica para saber se ela tem alguma doença que esteja gerando aquilo. Então, sempre que mamas que têm essa secreção merecem, sim, uma investigação médica. É, a pergunta está relacionada também, a paciente tem esse sangramento e os exames são todos negativos, né, Silvio? Então, isso está muito mais relacionado com a presença de alguma lesão dentro de pequenos ductos, atrás da papila, e quando não tem nada de exame físico, não se palpa nódulo, a mamografia é normal, o trastorno é normal, eventualmente a resfamância é normal, é muito pouco provável que seja um carcinoma, o mais provável é que seja uma alteração benigna chamada de papiloma. Mas, como o doutor Silvio Bromberg acabou de comentar, toda secreção que sai pelo mamilo, que seja hemorrágica ou tipo água mesmo, e que seja espontânea, unilateral, por um único poro, ela deve ser investigada e precisa excluir a possibilidade de que seja uma lesão, mesmo que muito inicial de mama. Uma outra pergunta que surgiu aqui é se a mama muda durante o climatério e se existe um período ideal para fazer o exame de mama. Você quer comentar? A mama muda durante a vida inteira, ela tem várias fases de alteração e ela muda em períodos sazonais da vida, como seria o período de gestação ou lactação. Então, a mama vai sofrendo, a gente chama isso de involução, é um termo que foi dado, apesar da pessoa estar evoluindo, a mama involui no sentido de que ela tem por um período da juventude, por exemplo, muito mais tecido glandular e pouco tecido gorduroso, lembrando que a mama tem porção glandular e porção gordurosa, e conforme essa pessoa vai envelhecendo ou vai engravidando, amamentando, tendo várias gestações, vai diminuindo o teor de glândula mamária da mama e ela vai tendo mais teor de tecido gorduroso. E isso a gente chama de involução, que é quando vai sumindo o tecido glandular. Então, a mama se transforma. No climatério, pós-amenopausa, sem dúvida nenhuma, a mama tem mais, geralmente tem mais gordura, então, geralmente são mamas mais fáceis de se identificar alguma alteração. Obviamente, contando com mulheres que não fazem reposição hormonal, porque as mulheres que estão na menopausa e repõem hormônio, elas mantêm, muitas vezes, uma característica da glandular mamária muito similar ao período fértil da vida, que é a fase pré-menopausa. A melhor fase é depois da menstruação. Isso. Surgiu uma pergunta também sobre se o autoexame mensal é fundamental. Num país como o nosso, onde as pessoas fazem diagnóstico tardio, conhecer a própria mama e perceber pequenas alterações pode ser de muita ajuda no sentido de mobilizar a pessoa para buscar recursos, para buscar ajuda, não é, Silvio? Então, a gente, apesar de o autoexame não reduzir mortalidade por câncer de mama, o autoexame permite que as pessoas identifiquem lesões palpáveis pequenas e faz com que elas busquem ajuda mais rápido. Isso, de uma certa maneira, apesar dos estudos terem demonstrado que não reduz, pode reduzir o tamanho da cirurgia, pode começar um tratamento mais cedo, pode reduzir complicações. Então, eu pessoalmente acredito que as pessoas que realmente se cuidam, elas têm uma chance muito maior de fazer um diagnóstico precoce e de ter uma evolução melhor. Eu recomendo para as minhas pacientes que aprendam a examinar sua mama, aprendam a perceber pequenas alterações e que isso seja um sinal de alerta para que elas busquem ajuda se eventualmente alguma coisa diferente aparecer. Tem uma pergunta sobre ressonância, se toda vez que aparece um nódulo tem que fazer ressonância. Eu acho que toda vez que aparece um nódulo tem que investigar. Agora, a maneira de investigar esse nódulo vai depender basicamente do exame físico, né, Silvio? Porque aos 30 anos o nódulo mais comum é um cisto mamário, entre 30 e 40 anos. Aos 20 anos o nódulo mais comum é um fibroadenoma. e o médico que tem treinamento ele consegue facilmente identificar e selecionar quem tem que fazer ressonância e quem não precisa de ressonância. Então, a ressonância é um exame que serve muito para a gente esclarecer, elucidar dúvidas que surjam no exame físico ou eventualmente na mamografia e até mesmo no ultrassom. Vladimir, as perguntas são todas de mama aqui, Vladimir. Você quer responder alguma pergunta de mama, Vladimir? Não, eu posso fazer uma pergunta que não é de mama para você que me veio agora. Mulheres depois de 50 anos sem muita infecção urinária, cistite, muito frequente. As que fazem reposição hormonal têm muito menos. Então, nesse ponto, nesse aspecto, eu sou fã da reposição hormonal. Quais os riscos da reposição hormonal para mulher nos 50 anos? Acho que é uma coisa interessante. Perfeito. Quer falar sobre a reposição hormonal e risco, Silvio? Bom, a reposição hormonal tem realmente um certo risco e ela é dependente de duas coisas, do número de anos que ela é feita e ela é dependente do tipo de medicação que é feita na reposição. Normalmente, a reposição hormonal pode ser feita só com estrogênio, com estrogênio e progesterona, com um tipo diferente que a gente chama de tibolona, que é um derivado um pouco especial, que não cai bem na categoria do estrogênio nem da progesterona e ela, hoje em dia, é muito usada a testosterona também. Os estudos são variáveis, mas de maneira geral, toda a reposição hormonal aumenta um pouco o risco de ter câncer de mama e esse risco ele aumenta principalmente a partir do quinto ano de uso de reposição hormonal e aí conforme vai aumentando o número de anos de reposição esse risco relativo ele vai ficando maior. À medida que a mulher para de repor o hormônio esse risco vai diminuindo. Então a reposição hormonal hoje ela tem que ser muito bem tem que ter uma indicação criteriosa ela tem uma série de vantagens mas tem poucas desvantagens e entre as poucas desvantagens é a doença mamária que entra em voga. Então tem que sempre ter um balance um equilíbrio entre a indicação o histórico familiar o risco pessoal para saber se a reposição não estaria causando um maior prejuízo do que um benefício nessa paciente. Então para a mama realmente ela tem alguns senões. Vladimir tem uma pergunta aqui sobre fatores de risco para câncer de próstata você já falou da história familiar que é um fator de risco é o mais importante de todos para a urologia para câncer de próstata o risco familiar é muito importante então se você tem um parente direto você tem que começar entre 40 e 45 anos a fazer os seus exames raça negra a raça negra tem uma incidência maior e de tumores mais agressivos também mas esse é um fator de risco já menor e outra coisa a gente pode considerar até fator de risco o valor do seu PSA se você está na faixa dos 40 a 45 e tem um PSA que é baixo de 1 ou seja 0, alguma coisa a tua chance ao longo da vida de ter algum câncer é menor do que aquele que já tem um PSA que começa a elevar precocemente 1,5 2 meses está na faixa normal mas nos 40 anos você já tem um PSA um pouco mais elevado você tem que tomar um pouco mais de cuidado como combater o preconceito por parte do homem isso é difícil e é incrível até hoje tem até hoje eu tenho pacientes que se negam a deixar o exame da próstata mas eu acho que é com formação não tem não tem jeito e é o risco de você ter um câncer como eu falei quando comecei esse ano eu vi um paciente que não havia feito nem um exame ele acho que tem uns 50 anos uma doença metastática eu já não consigo mais curar eu estou vendo com o óleo nós vamos controlar o paciente mas é a única coisa realmente uma doença assintomática então é assintomática totalmente e ele começou a ter uma dificuldade para urinar ele tem doença óssea linfonodo o próstata totalmente invasivo para fora então eu tenho uma pergunta para você também muitas vezes a gente ouve falar que doença inicial de próstata muitas vezes não precisaria tratar porque ela é considerada indolente daria para fazer só um segmento e não fazer nada quando que uma pessoa teoricamente tem que tratar e quando não precisa tratar essa é uma pergunta importante eu mencionei meio de leve na minha apresentação hoje em dia a gente identifica pacientes que não precisam ser tratados por exemplo a patologia vem em um glissom 3 mais 3 glissom é quem descreveu isso e é de 1 a 5 se eu somo a área predominante com a área mais indiferenciada com a área mais agressiva e dá um número hoje em dia se considera a doença a partir de 3 mais 3 ou seja 6 isso já mudou para exup 1 o 3 mais 3 de modo geral se você tem poucos fragmentos provavelmente é uma doença indolente nós não vamos tratar hoje eu não trato um paciente 3 mais 3 mas a gente coloca ele em segmento mais de perto controla cada 6 meses repete a ressonância com alguma frequência eventualmente até rebiopsia ele para ter certeza que não tem uma doença mais indiferenciada câncer de próstata ele é multifocal e ele pode ser um 3 mais 3 aqui pode ter um 7 em outro lugar então tem um segmento mais de perto marcadores moleculares vem ajudar um pouco a saber o câncer de próstata que é menos agressivo tem um limite muito grande o exame que nós temos disponível assim fácil aqui em São Paulo no Fleury custa 15 mil reais um exame então um VIP ali não fica viável nem para nossos pacientes mais diferenciados mas tem muitos pacientes em segmento hoje tem muitos pacientes em segmento sem tratamento seguindo mais perto e deixa eu aproveitar Vladimir mais uma pergunta todo mundo tem medo você quer fazer consulta aqui agora Silvio? não é consulta porque são dúvidas que as pessoas perguntam os nossos amigos perguntam para a gente muitas vezes eu nem tenho informação correta apesar de ser homem e ser médico então assim existe um índice o medo pelo menos que a gente ouve dos homens operarem a próstata é a impotência com o avanço da cirurgia robótica hoje qual é o percentual real de insucesso ou de ter esse tipo de consequência numa cirurgia de próstata a cirurgia de próstata eu falei eu comecei a fazer as primeiras no HC em 1980 e poucos 85, 6 eram cirurgias demoradas com sangramento grande com uma anatomia pior como você mencionou o robô facilitou muito a anatomia ficou muito melhor a dissecção ficou melhor mas ainda existe essa perspectiva ficou famosa a impotência na cirurgia por conta daquelas primeiras que a gente fazia lá nos anos 80 que ali mais da metade dos pacientes ficavam impotentes hoje algum grau de perda de função pode ter varia muito de lugar para lugar varia muito da experiência de cirurgião para cirurgião mas em algum grau de impotência fica entre 10 e 20% e em algum grau significa não perda total quer dizer a rigidez 10 passou para uma rigidez 7 que ainda permite uma penetração embora o homem fique tão feliz o que eu digo aos pacientes é depende da idade depende da vida sexual dele até o momento se ele tem uma boa parceira uma boa vida sexual isso faz uma diferença boa parceira até ajuda ele na recuperação da cirurgia e a cirurgia é bem feita então existe o risco existe mas é muito pequeno e hoje em dia tem as drogas tem droga injetável e por fim pode ser até as próteses também melhores hoje também a complicação que eu acho mais desagradável é incontinência você ficar incontinente é muito ruim é muito desagradável socialmente é muito desagradável existe também o risco de algum grau de incontinência incontinência total de ficar pingando como a gente via lá no passado praticamente não tem mas algum grau de perda num esforço maior alguma coisa assim acontece de novo também até uns 10% alguma coisa assim hoje em dia com as técnicas a gente tira a sondinha no sétimo dia da cirurgia tem alta no primeiro pós-operatório sonda com sete dias muitos dos pacientes a gente tira a sonda já sai com mixão normal e já retoma a vida deles mas são duas complicações possíveis e a radioterapia tem a mesma chance de impotência do que a cirurgia ao final de 2, 3 anos tem o efeito cumulativo demora no final de 2, 3 anos tem a mesma chance de impotência incontinência não não vai acontecer tem outros tipos de complicação tem mais alguma pergunta tem uma pergunta aqui sobre se o câncer de próstata é curável na maioria das vezes se ele é localizado ele é curável é curável como ele falou na grande maioria das vezes a chance de cura de um tumor localizado se você está sem doença em 10 anos é 80% 90% tranquilamente a outra pergunta que chegou aqui é sobre se todo mundo vai ter câncer em algum momento da vida vocês querem comentar sobre isso? isso aí em geral é muito dependente de idade tem um estudo que deixou isso popular você fazia autópsia de todo mundo e eu acho que se o paciente tinha 90 anos era 80% 90% de incidência de câncer mas era o tumor indolente e nós estamos aprendendo a distinguir ou saber qual que é esse tumor indolente e não tratado é bem diferente o paciente ideal no começo era um paciente que não tinha nenhum linfonodo eu cheguei a parar a cirurgia por achar um linfonodo hoje é essa indicação das melhores 3 mais 3 sem linfonodo era o paciente ideal para operar no começo hoje esse paciente a gente nem trata a gente só serve em relação a mama e sobre esse assunto o Silvio já comentou no início a chance de uma mulher que atinge a idade de 70 anos ou 75 anos desenvolver câncer de mama varia entre 8 a 10% né Silvio ou 8 a 12 13% dependendo da região em que ela vive porque tem também uma relação com o risco regional por exemplo incidência na Europa é maior do que no Brasil incidência americana é maior do que a brasileira incidência em alguns estados americanos é maior do que em outros estados americanos mas de um modo geral como ideia geral em torno de 10% das mulheres que alcançarem a idade de 75 anos terão câncer de mama e esse tipo de mensagem é importante né Silvio porque esses dias eu vi uma paciente por exemplo ela tem 40 anos e ela saiu da geneticista depois de uma avaliação oncogenética com um risco estimado de ter câncer de mama de 45% então ela achou que neste ano agora nos próximos meses ela teria 45% de chance de ter um câncer de mama e na verdade quando a gente fala de risco a gente fala de um risco distribuído ao longo da vida para quem atingiu uma idade de 70 a 85 anos então eu pessoalmente gosto muito de falar sobre o risco no próximo ano porque isso dá uma ideia mais adequada para tomar decisões imediatas se você me diz a chance de você ter câncer no próximo ano é de 50% eu vou ficar em jejum e vou me operar amanhã e vou fazer uma cirurgia preventiva agora se a chance de ter um tumor de mama no próximo ano é de 5% é diferente então esse conceito temporal em relação ao risco eu acho que é importante também Vladimir você também salientou bem que esse risco está relacionado com longevidade tem a pergunta de crianças aqui isso isso vocês querem comentar crianças eu posso falar rapidinho eu fiz uma época eu fazia muito urooncologia em crianças eu fiz muito isso câncer de próstata em criança felizmente é extremamente raro e é o rabo do mil sarcoma é um tumor raro e normalmente é cistoprostateta tem que tirar a bexiga a próstata e fazer uma derivação urinária se consegue curar mas tratamentos enormes dessas crianças e o mais frequente em crianças é o tumor de Vilmos que é um tumor renal e se já se feito um diagnóstico precoce é facilmente curável e é o tumor urológico mais frequente na criança Silvio tem uma pergunta sobre trauma e câncer de mama se é possível após um trauma na mama que se cria um nódulo e que este dê a origem a um tumor de mama quer comentar? essa questão é muito frequente tem muita paciente que percebe um nódulo e correlaciona a uma batida ou algum trauma de contusão principalmente achando que aquilo que desencadeou a doença mas não a gente sabe que o trauma não tem uma correlação direta com a doença a doença aparece por um defeito dentro da célula na divisão celular e isso vai se proliferando o defeito pode aparecer por inúmeras questões desde uma herança genética de familiares até uma questão de iniciativa própria daquela célula que não estava andando muito bem resolve manifestar então apesar de ter histórias de associação da doença com o trauma o trauma não é encarado como uma causa do câncer Vladimir você viu tem uma pergunta aqui sobre relação hematospremia câncer de próstata e vesículas seminais hematospremia é relativamente frequente normalmente não é associada com o câncer de próstata uma das causas mais frequentes é uma crise hipertensiva a gente faz uma ressonância eu peço ressonância e normalmente não tem nada na próstata o câncer de próstata e vesícula seminal eles não tem nada a ver um com o outro câncer de vesícula seminal é extremamente raro eu vi minha vida universitária foi toda com oncologia e mesmo no mais eu fico na oncologia também eu só vi um caso de democracionoma de vesícula seminal e só com vesícula seminal é muito raro agora a hematospremia é frequente e geralmente não está relacionada com câncer de próstata então não assustável eu sempre falo a hematospremia apavora os pacientes é muito mais preocupante uma hematúria que aí sim pode significar um tumor na via excretora na bexiga ou no rim do paciente do que a hematospremia ok ok bom nós estamos com 50 minutos de live eu acho que a gente podia passar para as mensagens finais o que vocês acham perfeito você quer então você quer começar Vladimir eu comecei eu começo de novo mensagem final é aquilo que alguém comentou preconceito deixem o preconceito de lado eu desde os 45 anos vou todo ano no meu urologista por acaso é um amigo meu e aí a gente brinca porque daí eu examino ele ele me examina e nós resolvemos a situação no mesmo momento e fazer os exames é muito importante você não fazer o exame você pode perder a chance de curar todo mundo morre de medo de ter o diagnóstico do câncer eu digo você está sentado aqui na minha frente você tem o diagnóstico as técnicas hoje você vai sentar aqui na minha frente daqui a um ano e comentar puxa tudo isso passou não percam essa chance tá bom Silvio acho que o recado o medo acho que não precisa ter pra gente graças a Deus então o importante é que as as mulheres se preocupem com as mamas tenham atenção a elas acho que sempre é uma oportunidade quando elas forem ao ginecologista ao médico que pedir que peça para que eles examinem a mama isso é importante que façam a mamografia e o rastreamento conforme a condição e conforme a faixa etária de maneira adequada e que sempre que houver qualquer tipo de dúvida qualquer tipo de suspeito qualquer tipo de insegurança em relação à saúde mamária procuro um mastologista procuro um especialista acho que é respeitado outra coisa que aconteceu né Silvio nos últimos 20 anos é que os avanços foram incríveis em relação ao tratamento né então existe a possibilidade com o diagnóstico precoce não apenas de aumentar a chance de cura mas ter um tratamento muito menos mutilante em todos os sentidos né a cirurgia é muito menos agressiva hoje a cirurgia passa desapercebida com técnicas cirúrgicas que que não se percebe que a paciente foi tratada e às vezes até o resultado é melhor o próprio tratamento sistêmico melhorou muito porque os efeitos colaterais dos remédios eles são muito mais toleráveis hoje então há inúmeras vantagens em relação ao diagnóstico precoce não apenas em relação ao aumento da chance de cura mas também em relação à redução da mutilação tanto cirúrgica quanto dos efeitos colaterais do tratamento então em relação à mama eu posso dizer que quando se identifica uma lesão inicial chance de cura supera os 90% a gente precisa saber que armas vai usar para atingir esse objetivo mas ele é extremamente muito menos mutilante do que foi no passado e isso é uma grande vantagem em relação às mulheres 20 ou 30 anos atrás quando eu só descobriu um tumor de mama de um centímetro e tinha que fazer uma mastectomia né Silvio não tinha opção era muito desanimador hoje pelo contrário a pessoa descobre um tumor de um centímetro o tratamento passa desapercebido completamente desapercebido então essa eu acho que foi uma grande vantagem os recursos para tratar um problema um problema na mama hoje eles são inúmeros e muitas vezes imperceptíveis então em relação ao medo não precisa mais ter medo de fazer um diagnóstico de um tumor de mama porque ele vai ser bem tratado sem que haja mutilação principalmente em relação a mama é um órgão importante como no homem também né Vladimir a questão que você comentou da impotência e também da incontinência né são fatores que também são absolutamente evitáveis assim melhorou como você falou o tratamento melhorou absurdamente né como eu disse eu vivi década de 80 não se tratava não se diagnosticava isso aí foi evoluindo do tratamento para o tratamento que a gente tem hoje com preservação das funções onde o paciente vai sentar depois de um ano e dizer puxa passou tudo isso e a vida está resolvida tá bom então acho que nós podemos encerrar né muito obrigado Vladimir muito obrigado Silvio foi um prazer estar com vocês discutindo aspectos relacionados ao outubro rosa e ao novembro azul câncer de mama câncer de próstata e prevenção de câncer prazer estar com vocês meu também muito obrigado tchau 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 tchau